Aie, aiô, o trem da alegria chegou Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Eu amo De manhãzinha os passarinhos cantam louvor ao nosso Criador E hoje estamos aqui juntinhos para adorar Dava à beira do caminho De repente ouviu alguém dizer Jesus vai me iria passar E o milagre iria acontecer Martimeu, Alice atentou Destinou Deus cuida do papai e da mamãe Deus cuida do vovô e da vovó Ele cuida de você Ele cuida de você